Boa tarde, companheiras e companheiros da Rural do Rio. Eu sou a Vânia, coordenadora-geral da FASUBRA. Estou aqui no sindicato de vocês, vir aqui para chamá-los para a mobilização que nós teremos que ter no próximo período. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para todos os trabalhadores, inclusive para os trabalhadores públicos. A reforma da Previdência já foi colocada pelo novo governo, além de outros ataques às instituições, à democracia da universidade, aos direitos dos trabalhadores. Então, nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa se organizar e precisamos de muita luta. Precisamos do sindicato forte, para isso a gente precisa da categoria do lado do sindicato. Fortalecer o sindicato nesse momento é muito importante, porque o nosso sindicato é o instrumento de luta da nossa categoria. Então, eu quero chamar todos para que venham na Assembleia da semana que vem, para que faça a discussão da nossa pauta salarial, que vai ser colocada na próxima plenária da FASUBRA. Façam a discussão sobre todos os ataques que estão sendo colocados pelo novo governo e que a gente possa, junto, construir uma pauta unificada de campanha salarial e de se contrapor a esses ataques. A semana que vem tem plenária da FASUBRA. Essa plenária será muito importante. Associada a essa plenária, também terá a plenária do Serviço Público Federal, onde nós vamos tirar um eixo unificado de luta. Então, vamos unificar a classe trabalhadora para nos contrapor a todos esses ataques. Vamos fortalecer o nosso sindicato e vamos derrotar todas essas propostas que visa só tirar nossos direitos. Então, venham todos para a luta. Juntos somos mais fortes. Muito obrigada.